Começou a rodada 36 da Série B, times ainda podem sonhar com o acesso e tem time que precisa correr a todo custo do Z4, ou seja, vai precisar secar, vai precisar secar. Vamos entender então como foram os dois jogos que abriram a rodada 36. Começando lá por Maceió, lá no estádio Rei Pelé, inclusive a torcida fez uma festa bonita para o jogo entre CRB e Goiás. Torcida do CRB em peso, lotou o estádio, a festa foi linda, a gente pôde acompanhar pela televisão, então parabéns para a torcida do Galo de Campina. Time do CRB comandado pelo Hélio dos Anjos, velho conhecido do time do Goiás, e também tinha o Getúlio no ataque do CRB, atacante que passou pelo Goiás nesse ano de 2024. E atacante que no último jogo marcou um gol no último minuto. E esse jogo representava bastante para as duas equipes. Do lado do CRB, o time está ali a um ponto de entrar no Z4, está em situação difícil, a um ponto da Ponte Preta, e precisava vencer. Jogando dentro de casa, os próximos jogos são jogos difíceis, o time pega, por exemplo, o Santos na Vila Belmiro, e depois na última rodada enfrenta o Operar. Então são dois confrontos fortes e difíceis. Já pelo lado do time do Goiás, é aquela questão de vamos vencendo e vamos ver até onde dá. Por exemplo, se o Goiás vence todos os jogos até o final do campeonato, chega a 63 pontos. Agora falando do jogo em si. O jogo em si foi um jogo, de certa forma, truncado, mas com o CRB tendo um pouco mais do controle da partida. O professor Hélio dos Anjos conseguiu montar uma condição ali, que a posse de bola esteve mais com o time do CRB. As chances de gols também, teve chances ali que o Tadeu teve que fazer uma defesa, uma cabeçada. O time do CRB chegou em alguns momentos com o Léo Pereira, se eu não me engano. No segundo tempo, chegou até a chutar bola na trave com o Matheus Ribeiro. E é aquela questão que eu sempre digo, o tal da fase, meus amigos. E teve também, só que foi no primeiro tempo, o Labandeira até marcando o gol. Só que aí estava em condição de impedimento. Olha só pra vocês verem aí. Essa bola aí, o Matheus Ribeiro chuta, bate na trave e aí volta, segue vivo. Vai voltar o lance aí pra vocês. Isso aí, você sabe o que é? Isso aí, meus amigos, é fase. Tem fase que a coisa não acontece. Tem fase que nada funciona. E aí tem um roteiro que vem acontecendo muito com o CRB nessa Série B. O que é o roteiro? O roteiro que vem acontecendo muito nessa Série B com o CRB é o tal do gol nos últimos minutos. E nessa partida aqui contra o Goiás, não foi diferente. Nos últimos minutos, Paulo Baia batendo escanteio, bola viva na área ali. Lucas Ribeiro testou pra dentro aí, marcando o gol do time do Goiás. E o placar, então, foi esse. Mostra o que? Mais uma vez, uma desconcentração emocional do time do CRB. Tá sofrendo aí essa pressão, tanto por parte da torcida. Tem uma questão também de direção ali no CRB. O CRB que fez um baita primeiro semestre aí de 2024. Fez uma má janela de mercado da bola ali. Não trouxe peças que reporam a altura. Por exemplo, o Fábio Alemão. E por aí vai, né? O torcedor do CRB vai saber mais do que a gente aqui. Mas a gente que acompanha do lado de fora sempre vem noticiando alguma coisa a respeito disso. E aí as coisas não vêm acontecendo no CRB. E esse resultado fica mais difícil ainda a vida do CRB. Por quê? Porque pode ser que não dependa mais só dele pra não ser rebaixado. Vai ter que secar o Vila. Vai ter que secar a Ponte Preta que joga contra o Vila lá no Oba. Aí, meus amigos, é ligar o secador. Já o time do Goiás. O time do Goiás foi a 57 pontos. Segue com o sonho de acesso aí vivo, né? O time do Goiás vai até Manaus. Agora enfrentar o Amazonas. E depois, na última rodada, o time do Goiás, em Goiânia, joga contra o Novo Horizontino. Que roteiro, né? O time do Goiás que já está aí a cinco vitórias seguidas. E vale lembrar que são cinco partidas sem tomar gols. E seis partidas sem perder. Pois tem um empate aí contra o América Mineiro. Então, que fase que vem vivendo o Goiás aí. O torcedor só tem aquela sensação que foi um pouco tarde. Mas, faz parte aí, então o Goiás chega a 57 pontos. O outro jogo, né? Da tarde e noite ali de sábado, abrindo a 36ª rodada. Foi o jogo entre Novo Horizontino contra o time do Operário. Do Fantasma, né? O Novo Horizontino com seus 63 pontos. Querendo pontuar ou vencer logo pra ir a 66 pontos. E tirar ali toda a possibilidade de zica, né? Vamos dizer assim. E aí, tinha-se grande expectativa, né? Entrada do time ali no estádio. Torcida fez festa e tal. Todo aquele clima na cidade, né? Na cidade de Novo Horizonte, São Paulo. Que vem vivendo, sim, um grande momento. Novo Horizontino é um time destaque. Hoje, na Série B. É um grande destaque hoje, junto com o Mirassol, nessa Série B. E aí, pra partida, tinha grandes expectativas. Só que, só que do outro lado, né? Tinha o time do Operário e do Fantasma. Que é um time que vem sendo pedra no sapato dos times que estão lá no G4. O esporte que o diga, né? Ele ganhou do esporte em casa e fora. E agora, mais uma vez, fez uma vítima. Apesar de que o Novo Horizontino teve oportunidades de marcar. E acabou não marcando. Fez um jogo abaixo, né? O Novo Horizontino fez um jogo abaixo do que se esperava dele. Inclusive, quero mostrar aqui pra vocês dois lances que mostram a falta de concentração aqui do time. Que foi o Rodolfo errando o gol. Segue aí o primeiro lance, onde o Rodolfo, aos 9 minutos do segundo tempo, teve a oportunidade ali, ó, de abrir o placar ali. Aí ele, ao invés de ir pra cima do Rafael Santos, resolveu cortar. E aí, acho que o William Machado consegue recuperar ainda esse lance. E não deixa o Rodolfo fazer a devida finalização. E aí, teve esse outro lance aí, que o Rodolfo vai cabecear sozinho. Olha pra vocês verem, ó. Ele vai cabecear sozinho e acaba errando, né? O cabeceio Rodolfo, que em vários momentos vem ajudando aí o time do Novo Horizontino. E aí, o Novo Horizontino, né? Que teve a oportunidade de marcar. Fez um jogo abaixo, né? A verdade é essa. E o operário, aos 40 e poucos minutos. Ele, né? Que gosta de marcar os gols ali. Quando entra no meio da partida, o Natan Fogaça. O cara chegou a 11 jogos e marcou o seu quarto gol. Olha só. Tirando ali do goleiro Jordi. Golaço, golaço. Esse é aquele mesmo. Aquele que vem lá da MLS, o Natan Fogaça. Vem sempre entrando muito bem nas partidas e marcando. Inclusive, tem torcedor que pede ele como titular. Olha só. Finalização consciente. Tirando ali do goleiro Jordi. E então, deu o operário. Isso aí pode complicar a vida do Novo Horizontino. Por quê? Quais são os próximos encontros aí desses dois times? Aí eu já vou passar pra tabela pra vocês. Que a gente também já esmiúça ali os dois primeiros jogos. Os primeiros jogos que nós falamos aqui com o CRB e Goiás. Vamos dar uma olhada aqui então. Os visitantes se deram melhor. Tanto o operário quanto o Goiás venceu. Novo Horizontino complicou a vida do CRB demais na questão da luta contra o rebaixamento. E para o Novo Horizontino, liga aquele sinal de alerta. Então vamos entender aqui. O Novo Horizontino chegou a 63 pontos. Vamos começar com o Novo Horizontino aqui. Na próxima rodada, o Novo Horizontino pega o Paissandu. Se vencer ou empatar, beleza, tranquilo. Agora se perder e o Goiás vencer na rodada 37 o Amazonas. O Novo Horizontino pode ir pra rodada 38 disputando vaga de acesso com o Goiás. Olha aqui o perigo. Então essa é uma situação. A outra situação é o time do operário aqui que continua sonhando. O time foi a 56 pontos. Tem condições matemáticas de chegar. É difícil? É difícil. Mas tem condição. Então o time do operário na próxima rodada pega quem? Pega o Mirassol. Essa vitória potencializa a vontade do operário em entrar bem forte contra o Mirassol. Porque segue sonhando. E na última rodada pega o CRB. Conforme a gente já falou aqui. O operário pega o CRB na última rodada lá no estádio Repelé. Só que o Mirassol nessa rodada 36, a gente tem que ficar de olho. Enfrenta quem? O Havaí na ressacada, meus amigos. Se o Mirassol perder esse jogo. Aí é emoção. Aí você pode esperar a emoção. Aí não tem jeito. Aí fica aberto ali três vagas praticamente ali pras duas últimas rodadas. Então com certeza a turma que está brigando por acesso. Vai ter o foco tanto nesse jogo do Havaí e do Mirassol. E também nesse jogo do esporte contra a Chapecoense. Todo mundo que está nessa briga aí do acesso. O outro jogo, CRB. Perdendo aqui. O CRB ficou o que? A um ponto de distância da ponte preta. Só que a ponte preta vai entrar em campo na segunda-feira às 18h30. Então todo mundo que está na parte de baixo da tabela de olho aqui na ponte preta. Por quê? Porque a ponte preta vai medir o ponto de corte do Z4. Então ela pode aumentar o ponto de corte do Z4 saindo do Z4 e jogando a bucha ali para o CRB. Então vai estar todo mundo de olho. E o outro jogo que a gente precisa ver aqui é o jogo, é o Goiás. É o Goiás que tem 57 pontos. O que que pega? O Goiás vai secar o Ceará nessa rodada. Por quê? Porque precisa ultrapassar o Ceará. O Ceará está aqui com 17 vitórias. Por isso que está à frente do Goiás. Pela quantidade de vitórias. O time do Ceará enfrenta o Botafogo de São Paulo lá em Ribeirão Preto. O Botafogo está com 42 pontos. Precisa vencer para praticamente se livrar de vez do risco de queda. Então vai ser jogão. O Goiás vai estar de olho nesse jogo. O Goiás também vai estar de olho nesse jogo aqui. Esporte e Chapecoense. Na verdade esse é um dos jogos chaves aqui junto com Havaí e Mirassol. Então Havaí e Mirassol, Esporte e Chape que joga nesse domingo. Às 18h30 é o jogo do Esporte e o da Chape e o do Havaí contra o Mirassol às 19h. Então esses são os jogos que o Goiás e o Operário vão estar de olho aí. Essa turma que ainda sonha em brigar. Cara, se houver uma derrota do Mirassol, uma derrota do Esporte, aí a coisa fica interessante e aí nós vamos ter emoção nesse G4. Para quem esperava que não teria mais emoção, pode ser que tenha. Então se você torce pela emoção, tem que secar o Esporte e o Mirassol. Se você é torcedor do Esporte e do Mirassol, com certeza vocês já vão querer o quê? Vencer logo sem emoção. E lá no Z4, a ponte preta vai ter uma galera secando a ponte. Por quê? Porque caso a ponte vença, ela sai do Z4, mas o ponto de corte do Z4 sobe um ponto. Agora se a ponte perde, o Z4 mantém a pontuação de corte, que é importante. Por quê? Porque nenhum dos times alcança aqui a ponte preta. Se o Ituano vencer, vai a 37, se o Brusque vencer, vai a 36, e o Guarani, se vencer o Amazonas, vai a 34. Então o ponto de corte ou vai ficar em 38, que é a ponte preta, ou vai para 39, caso a ponte vença e ultrapassa aqui o CRB. Se a ponte vencer, complica a vida da Chapecoense. Por isso que a Chapecoense precisa jogar bem aqui contra o Esporte. O que que pega? O jogo do Esporte contra a Chape é domingo? Então a Chapecoense não sabe ainda o resultado do Vila Nova e Ponte Preta. Então de qualquer forma, ela vai ter que jogar bem. Não tem jeito, não adianta ela querer, né? Porque se jogasse antes, poderia, ah, acabou que consegui construir aqui o resultado e tal. Mas a ponte vacilou, então eu posso dar uma relaxada. Mas não tem como a Chape relaxar. Beleza? Então é isso. Isso aí é a abertura da rodada 36. Espero que vocês tenham curtido, que vocês curtam esse tipo de vídeo. Que vocês curtam o nosso trabalho também. Você também tem a opção de nos seguir nas redes sociais. Lá nós somos bem ativos. Estamos sempre juntos por lá. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Então vamos juntos aí. 2025 agorinha começa. Vamos falar de especulações que já já começam. Vamos falar dos times da Série B nos campeonatos estaduais. Dos times da Série B na Copa do Brasil. E por aí vai. Tem muito assunto aí pra gente falar juntos. E eu te espero do lado de cá. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Um abraço. Até o próximo vídeo.